Jantarim para montar, já sai pra cima É, a rapadura já acabou e feito A rapadura já acabou e feito Eu falo pra qualquer um, na nossa região é o pedal mais curto e mais brabo, eles falam que não O leite, o leite é muito mais fácil Aquele leite lá não tem leptose, isso aqui é o leite da vaca, veio lá na teta dela mesmo, duroso Isso aqui é direto do curral pra nós Deixa uma foto de nós mortos A sapatilha é ruim pra remar a pé, é ruim pra você girar montado no lugar desse aqui Que Deus seja, japonês, aí Chegando aqui Andai morto Pega o restinho Ó, você vai ver, eu tento pedalar aqui, eu não vou até na metade Aí fica ali e patina mais ainda que aqui Quer ver, eu vou tentar, mas não vai Até no meio ali, olha Ali, Davi, ó, ali que começa o vidor Vamos lá, too hard do carro Bora 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 Vai Olho Olha Ele Olha lá Acabou Vou jogar a discreta também Com a pretinha eu subi Eu e o Marco com o cabelinho Subindo Descendo Hoje eu não consegui subir Eu subi ali, mas eu achei que eu não subia Porque ontem eu não consegui Você vê como é que o corpo reage Você faz duas vezes o mesmo trajeto e hoje é rádio diferente Agora Acabou Eu não conheço esse trajeto Primeira vez Aquela descida Nós estamos de frente pra ela Não é ali? É, olha aquela árvore Ela é curtinha, mas ela quis E aí, japonês? Só se você fazer essa aqui, ao contrário Ela é menos índice Mas o trajeto dela é mais difícil Só que aquela subidona do começo A primeira, na hora que entra Ela é muito cansativa Olha lá no cantinho do mato Você vem de lá pra cá Ela é longa E o chão é ruim Muito erosão de churrada E aí, japonês? Subi hoje Tu viu que aquele dia eu caí Ontem eu caí de novo Mas tu viu que onde? Sabe aqui? Aqui eu já caí de costas O Nero já caiu de costas O Indião já caiu de costas Caí A outra vez a gente chegou só no meio Mas não parou na caprimeira É No fim do tornozelo Não tem um que não tomou pedrada A outra vez É A outra vez Não tem um mais Não tem um mais É